Fute, Draft. E a primeira carta define o tipo das cartinhas que a gente vai ter que escolher durante o Draft. Por exemplo, se eu pegar Tots, sempre que aparecer um Tots, eu sou obrigado a escolher Tots. Se eu pegar essa cartinha aqui, que é Cracks do Futuro, sempre que aparecer Cracks do Futuro, eu tenho que escolher eles. Ou então, essa aqui do Chiesa, que é Cracks do Verão, e também temos a cartinha normal aqui pra escolher. Bom, vemos que entre eles, a gente já tira o Messi normal. E aí sobra Tots, os Fofs ou os Cracks do Futuro. Essa carta do Chiesa é tentadora. Eu acho que vou nela, tá? E aí sempre que aparecer uma cartinha dessa, eu sou obrigado a escolher ela. E é o seguinte, caso não apareça nenhuma cartinha dessa, eu tenho que pegar o maior overall. Esse foi um desafio que um inscrito mandou no vídeo passado. Então, se você tem uma ideia boa, manda aí que eu vou fazer também, beleza? É só botar o tipo do draft que você quer e bora lá, que eu vou mandar pra vocês. Observem, aqui não veio nenhum Fof. Então, eu pego o maior over. Aqui é o Bordia, no caso. Ok. Ponto esquerda. Temos, temos... Ó, 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 fala! Fala tu! Tem o Sterling, mas também tem o Neymar. Meu Deus do céu, hein? Que isso? Poderia ter vindo um e depois o outro, né? Não na mesma aqui. Tudo bem, Neizinho. Então, temos dois Fofs. Que delícia, hein? Crax do verão, Fof. Volante. Vamos de volante. Vai ter que ser o maior over aqui, o Lucas Leiva. E tem outro detalhe desse desafio. Se aparecer icon, eu posso escolher o icon, beleza? Seguimos. Agora o Casemiro. Poderia ser um Casemiro melhor, né? Mas tá tudo bem. O draft tá legal. O draft tá bom. Família, é o seguinte. Não se esqueça de deixar o seu like. É muito importante, beleza? Ainda mais agora que a gente tá aí prestes a começar FIFA 22 e também o novo PES, que é eFootball. Então, pra você não perder nada pro YouTube e continuar recomendando os vídeos, deixa o like, assina o sininho e também se inscreve no canal se você não for inscrito, beleza? Aqui a gente tem bons jogadores pra escolher. Eu não posso escolher o Davis, Tote. Eu tenho que escolher o Melly. Eu não sei pronunciar o nome dele, desculpa. Ou o Jorge Alba. Com certeza o Jorge Alba, né? E olha aí, temos três, velho. Três. Continuamos? Vamos que vamos. Eu estou super ansioso pro novo FIFA e também pro eFootball, confesso. Tô louco pra testar, pra ver como é que vai ser, os modos de jogo, etc. Então, mano, fiquem ligados que essa temporada promete. Vamos vim com tudo. Eita, delícia de Rubens Dias, hein? Tá maluco, 94 de over? Aí sim, lateral direito. Pior que o time tá ficando bom pra caramba, né? Sem craque do verão aqui. Então vamos de João Cancelo. Outra coisa importante, família. Pra quem curte vlog, eu tenho um canal de vlog que eu mostro um pouco da minha vida, da Sanji, da Sara e do Yoshi aqui no Canadá. Então eu vou deixar o link aí na descrição, talvez aqui no card. Que eu soltei um vídeo ontem mostrando um carro que eu peguei aqui. Um carro que eu comprei. Na verdade, foi meu primeiro carro. Eu resolvi comprar um carro agora, depois de um milhão de anos. Agora, eu achei que eu tive necessidade por conta do nascimento da Sara. Então se você quer assistir o vídeo, vai lá, dá aquela força e fala que veio desse draftzão bravo. Aí, ó. Temos o Fabinho, cabeça de ovo. Mas vamos de The Virgin, 92. Mano, no geral, o time tá super forte, né? Tirando aqui o Paredes, olha. Dá até pra botar aqui o Alisson, vai ganhar mais entrosamento. O time tá bem fortinho. Tem até o Borja gritador lá na frente. 91 não é de se jogar fora, não. Aqui vai ser o Ortiz ou o Kanté. Vamos de Kanté. Agora eu queria tirar o meio campo central. Qualquer coisa, eu vou encaixar o Kanté de meio campo central. Ô, louco. O maior over aqui é o Hazard, hein? Tá maluco, mas eu sou obrigado a jogar com um Rufoff lá, velho. Ele é o cara do desafio. O Hazard vai ter que ficar pro segundo tempo. Ou vou ter que encaixar ele em outra posição. Ok. O maior over aqui é 82. Vamos pegar aqui o Tierney. É. Tô surpreso com esse draft. Confesso pra vocês que o time tá bem forte. Bem forte mesmo. Não sei se vai render em campo. Depende também do cara que tá controlando, né? Então, assim, né? Não sabemos como vai ser, mas assim, de nomes e overall, tá bonito demais. Bora e aí? Temos aqui... Eita, nós. Eu aqui, mish. Eu tô cheio de volante. Mas tem muito volante. Não preciso mais de volante, não. E aí? Eu quero o meio campo central. Só isso. O meio campo central. Hum, bem, Cristiano. Tame. Tame. Adeus, Borja. Adeus. Seguimos. O maior over aqui é 89. Opa, dá pra talvez encaixar esse Davi Silva no meio campo. Meio campo central ali. Talvez. Não é a carta ideal. Não, mas aí vai ter que ser ele. Aí o Paredes vaza. Mas eu queria um MC mesmo, tá ligado? Não tá vindo. Aqui temos empate entre Imobili e Reguilon. Reguilon vai poder jogar. Imobili, já temos Cristiano Ronaldo. Mas enfim, vou pegar então. Deixa eu ver o lateral direito. É o Cancelo. É bom também. Então vai o Imobili mesmo. E pra fechar esse desafio incrível. Temos... É, aqui foi ruim. Santa Maria ou Lázaro? Amo de Lázaro. Agora o que eu vou fazer é o seguinte. Vou botar o Casemiro pra esquerda. E vou meter aqui, mano. O Kanté. Eu acho que vai ficar melhor. E aqui temos o time. Ficou bom demais. 93 de classificação, velho. Que isso, hein? Deu muito certo esse desafio. Parabéns pra quem mandou. Imitou e não foi pouco, hein? Mandou muito. Temos aqui o melhor treinador pra gente. É o Pablo Machin. E pra finalizar, tá aqui o nosso resumo do Ultimate Draft. Neymar, Kimmich e Jordi Alba. 93 barra 85. Família, vamos lá pro jogo de teste. Vai lá, a bola começou com ele. Não sei qual campo que ele tá jogando. Não sei se é do PSG. Mas tá mais claro que normal. Tá mó clarão, mano. Já vi que o cara é bom, hein, mano? Tem que pegar aí. Boa. O time já vai tocando a bola. Tem um jogo de alba que é rápido, hein? Tem Cristiano Ronaldo que é bom na cabeça. Vai, Cristiano. O cara tirou bem demais, hein? Zaga dele. Como que é, Zé? Boa jogada. Aí, vai. Cancelo tenta na área. Tira de bike. Tirou bem, hein? Agora o Ney mandou pra frente. Vamos, Ney. Se manda. Cruzamento lá. Hum... É baixinho demais o David Silva. Ó o Cris. Toca na frente. Eu bati. Nossa, que isso? Também Rubem Dias. O que ele tá fazendo ali? Hum... Tomamos, tomamos, tomamos. Lewandowski. Golaço. Na verdade não foi um golaço, mas... Tá lá. Aproveitou, né? É o Lewandowski. Tote, maluco. É brabo demais. O jogo tá difícil. O cara marca bem. Boa. Tá valendo. Cruzamento lá atrás. O rebote nunca tá sendo meu, mano. Tá me quebrando o rebote. Ó o Neymar escapando de novo. A gente tem que encaixar uma bola aqui com o Ney, cara. Não tamo encaixando. Boa, Ney. Ai, pegou o Alisson. Pegou em mim depois? Foi isso? Não, escantei. Beleza. Vai, Cris. Jogadaço no Cris. Jogadaça do Cris. Ele decide. Golaço, mano. Jogou de alba. Cruzamento. Hum, que defesa. Ai, não vai dar pro Cris. Cris. Nossa senhora. O que foi aquilo? Ó o Ney botou na frente. Que isso? Quando ele acordou já era. O Ney já tava 30 metros de distância. 2x1. Bola pro Hazard. Dominou meio mal. Bate cruzado mesmo. Bate cruzado mesmo. 3x1. Vamos. A gente toca. Procura espaço. Ó o Cris. 4x1. Nossa senhora. Mas que passe, mano. Quebrou minha linha defensiva totalmente. Vamos, Hazard. Jogadaça. Ai, era só ajeitar no Casemiro. Vamos lá. Escantei. Vai sobrar com o Ney. Tentou fazer uma graça. Ficou com a bola. Que isso, Ney. Mano, que bolaça do Ney. 5x1. Depois eu vou ter que ver replay disso. Ah, acaba a partida. Vencemos, vencemos bem. 5x2. Destaque pra esse gol aqui, família. Neymar vai. Briga com o Lewandowski. Tava complicado ali. Lewandowski dominou. Neymar foi mais esperto. E já puxa. A bola. Lewandowski parou de marcar agora. Ele tira da marcação com esse fake shot. Já ajeita o corpo. Ó, e no que ele tirou. Parece que ele vai bater com a perna direita agora, ó. E aí ele dá mais um fake shotzinho. Sai do zagueirão. E depois ele tira do goleiro do Alisson pra fazer um golaço. Que isso. Olhando aqui de longe, ó, manos, ó. Tá maluco como ele conseguiu controlar a bola ali no meio de tanta gente assim, né? Enfim, terminamos o desafio. Muito obrigado quem assistiu. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau.